Olá, drink lovers! Hoje eu vou ensinar pra você um coquetel com gin, que é o coquetel do momento. Faremos o Tropical Gin. Pra começar, você vai precisar de uma bela taça. Eu recomendo que você coloque ela no freezer ou que a gente adicione gelo e deixar ela bem gelada pra receber o nosso coquetel. Vou deixar ela aqui ao lado enquanto eu faço a minha receita. Vamos precisar de uma coqueteleira de Boston e na coqueteleira a gente vai colocar o maracujá. Vou adicionar 30 ml aproximadamente da polpa de um maracujá. Agora a gente vai colocar 20 ml de licor triplo sec, que é o nosso licor de casca de laranja. E vamos colocar 60 ml de Terus Gin, pra gente poder viver um momento Terus com grande estilo. Então eu coloquei aqui 50 e mais 10 ml. Vamos colocar gelo, bastante gelo na coqueteleira. Fechar e bater. Você pode bater bastante, com bastante vigor, pra que você possa gelar e também extrair bem o suco do maracujá. Feito isso, a gente vai abrir a coqueteleira. E com o auxílio de um strainer, primeiro eu vou retirar o gelo da minha taça. De gelo, essa água aqui, pra não estragar o drink. Com esse mesmo strainer, eu vou servir. Aí aqui tá a minha recomendação. Você pode servir e coar duas vezes com um strainer e com uma peneira fina. Se você gosta dos pedacinhos de maracujá, você pode utilizar só o coador. E aí você vai manter alguns pedacinhos ainda. Agora a gente vai completar o nosso Tropical Gin com tônica. Minha dica pra tônica é que ela esteja bem gelada e que você nunca sirva ela aqui de cima. Porque isso vai fazer com que perca-se o gás dentro dela. Minha dica é que pra você aproveitar a própria montanha de gelo aqui do drink, pra gente despejar a nossa tônica gelada. Bem levemente, pra manter essa borbulha. E também é bem importante que essa taça esteja com bastante gelo, pra gente manter a temperatura do drink. Feito isso, com a colher bailarina, leve e suavemente, vamos misturar o potel, não perdendo o gás, trazendo todo esse sabor do maracujá. Se você quiser decorar um pouquinho mais, você pode pegar uma colher de polpa de maracujá, despejar sobre o coquetel. E uma casca de laranja, já que a gente tá fazendo esse sabor tropical, esse sabor cítrico, a gente vai descascar uma pele. Com a pele na sua mão, você vai simplesmente apertar sobre o coquetel para soltar os óleos da casca de laranja. O que você preferir? Levemente você passa pela borda, pra que quando a pessoa for degustar, ela sinta os óleos da laranja e simplesmente você despeja dentro do drink. Finalizando assim, com a versão de Tropical Gin. E aí, curtiu o nosso Tropical Gin? Essa foi uma das versões, provavelmente você já encontrou outras versões de Tropical Gin. Então comente aqui abaixo, qual é o Tropical Gin que você curte? Qual é o Tropical Gin que você já encontrou nas baladas ou nos churrascos por aí? E o mais importante, é que você beba com moderação e viva sempre o seu momento teros. Estou deixando aqui a rede social do Instagram Gin Teros para que você possa seguir e curtir ainda mais receitas com gin.